O que eu aprendi é, no dia do SmartBot, são 13 anos, a nossa primeira startup também do mercado financeiro, já são 17, e é o primeiro mandamento, seja a Red User do seu produto ou o Moneyboxer. O dia que eu falar qualquer coisa ali dentro, e eu, como CEO, acabo atuando na gestão direta da tecnologia no SmartBot, eu sempre trago muito cuidado para qualquer opinião, qualquer feature, qualquer sugestão que eu dê, eu tenho cuidado de dar isso como um usuário Red User. Eu sei, eu não sou nada disso aqui. Exato, é um usuário com o Money que está sofrendo, penando, às vezes tem dificuldade para achar um robô, às vezes tem dificuldade de saber como parar ou não, às vezes tem dificuldade para entender por que aconteceu uma coisa normal. Mas o Red User com o Money está sempre ali perturbando a galera da tecnologia, até eu tinha de atendimento mesmo para me ajudar a entender algumas coisas, super natural. Agora, sem usar o produto, acho que a gente talvez acabe no mesmo lugar de muitos players por aí que você comentou, que às vezes estão vendendo som, estão vendendo aquele percentual de 900%, mas... O robô é um robô, um robô fitado, né? O robô queria funcionar muito bem na estatística passada, mas só a gente pode vender qualquer robô, um robô fitado, com qualquer outro problema, se você não acordar mesmo, né? A gente está sentindo a dor, né? Enfim, eu acompanho muito e faço valer a minha opinião como usuário, e como senhor, eu faço muito valer a opinião dos nossos usuários, que estão usados ali, que estão no dia a dia, estão tendo dificuldade para despedir horários ou nada, para eles entenderem o quão, ou estão conseguindo alucar. Não sei se eu já comentei isso contigo, Sassá, que acredito que sim, mas talvez não em público. O nosso principal KPI, o nosso principal indicador do CSA SmartPort é o percentual de clientes com público. O que faz com que o SmartPlay seja a menina dos meus olhos, por assim dizer, e para mim o melhor produto disparado que a gente já inventou, que a gente já conseguiu colocar na mão do nosso cliente por impressão acessível, só por isso, só pelo percentual que a gente nunca tinha passado de 45% em média de clientes com público, nenhum produto, até 2022, que a gente lançou a primeira versão, e o Alpha do SmartPlay, ainda com outro nome, pois a gente... O que me inspirou a falar, não, vou parar tudo porque eu estou errado operando novamente. Que bom! Você me falou, vai ser uma roteca. E você considera que os caras foram de meio pra caramba, que você sabe, porque tem a menor vergonha. Isso aqui eu nunca consegui ser um day trader. Eu nunca tive sucesso com day trader, e sem falsa modéstia, eu sou um bom swing trader. Minhas carteiras estão aí, eu pego mais assuntos, eu ainda não cheguei no nível de apetite de risco, dormi posicionado com derivativos culturais, eu vou pra derivativos, é só day trade mesmo, mas as minhas carteiras de assuntos eu adoro pelo swing trade. Agora, no day trade, eu nunca tive sucesso, então o cara que voltasse aqui, eu já vi que é de sucesso, é uma gente que fala aqui pra ele, que a gente sabe que eles bebem mesmo, são pouquíssimos. Em geral, os caras que estão ali, pra pegar carona no nome da live, o Skinder em the bot, ou no day trade, nesse caso, né? O cara não entender a dor, não ver as dificuldades, dificilmente ele vai conseguir comunicar com o bem de igual pra igual agora que a gente faz. Cara, só pra selar então, eu vou pra um exemplo, né? A gente tava falando do desespero da galera. Esses dois robôs combinados, né, o Cítero e o Cassano, que a gente usou pra um exemplo aqui ao longo da Samarie, ele passou por um período de drawdown. Só pra vocês terem ideia desse drawdown, eu vou ver o Pente no dia 17 de julho de 2023, e 17 de abrigoço, não exatamente um mês, de 2023. Em um mês, esse robô, ele perdeu 9.799 reais. 9.800 reais, eu vou redondar, né? O cara que tava ali, colocou 40, né? Vamos lembrar, 44 mil é o que esse robô tava sugerindo de margem pra ele. Perdeu ali, é quase 10 mil reais, ou seja, quase 25%. O cara que se desesperou, pode ter de repente pulado fora, ganhando um robô que foi vencedor. Detalhe, pouco mais de um mês depois, no dia 9 de outubro, né, de 2023, esse robô já tinha recuperado toda essa perda de 9.800 reais, e tava traçando ali o seu longo tempo, ou seja, renovando ganhos. Tem o dia do ganhador, o dia do perdedor, ganhadores, perdedores, e entre a luz e baixa, quando ele ganha, ele ganha mais o que ele perde, quando é o robô, o robô. E assim que ele evolui, pelo menos isso é dia de patrimônio, tá? E aí, terceiro ponto, né, que a galera se precipa de tamanho, e o moral da história, tenha em mente que você foi promovido, você não é mais um operador. Quando você lida em um robô, você foi promovido a gestor, né? Em vez de estar ali no dia a dia, preocupado em reduzir mão, aumentar mão, segurar estoque, cara, olha o histórico de longo prazo, você não veria nenhum gestor se desesperar por uma oscilação de duas semanas, de dois meses sequer. O gestor tem que ter um olhar pro semestre, pro ano, tá? Então, aprenda, policia-se, pra ter essa visão de longo prazo, porque você tem que ter uma cabeça mais estratégica. Você não é mais o soldado na frente da trincheira, você tem o general. Você precisa ter uma visão mais estratégica. Não pode se desesperar diante de movimentos sequeros no mercado. Pequenos, que eu digo, às vezes, olhando de perto, parece muita coisa. Vou olhando uma timeline mais longa, né? coisa fica mais... Parece que é pequena, mas a sua visão é de perto. E não se esqueça, porque, assim, a gente vai ver isso na prática. O vídeo vai selecionar os propósitos, usando aí a ferramenta, mostrando os critérios que ele já citou aqui pra você, e você vai ver, na prática, como você pode ali balanizar o enderal da Oelho, como você criar uma estratégia mais ferene de prazo maior, que inclusive contribui pra você não se desesperar no meio do caminho. Ok? Bom, é claro que você deve estar se perguntando, ah, o SAC está viajando, porque enquanto esse robô aí tem uma gestão de meses, eu como todos os dias. Ah, eu tenho um ponto de celular, de luz, de água, pra apagar. Como é que eu vou viver durante esses meses se o robô vai ter que ter um olhar de longa prazo? O ponto é que eu vou ser muito sincero, você vai viver de treino amanhã às 5h15 da tarde. Ok? Tenha em mente que você tem uma trajetória, uma cúmula pra você construir, existe um processo, e a grande vantagem de operar de maneira automatizada é que ao longo desse processo, você não precisa parar a tua vida pra se dedicar àquilo, e aquilo necessariamente tem que dar certo. que era o caso, até hoje o caso dos traders manuais, cara, ele precisa dedicar a vida pra aquilo, tá? E aí, que coisa louca, ele precisa se dedicar pra tirar dinheiro pra pagar falta em algo que ele não domina. A vantagem do robô é que você pode manter a sua atividade profissional, você vai aperfeiçoando o teu portfólio de robôs, e chega uma hora que esse portfólio se tornou tão parrudo que ele vai dar mais dinheiro do que o teu trabalho regular. Tchau, tchau.